Música 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 Fala Monecada doida, monecada maluca Monecada xarope, beleza? Beleza nada Onde eu vou pôr meus carros da DLC É isso aí Estava batendo papo aqui com a minha secretária E eu não estava conversando Porra nenhuma Estava conversando aqui com a minha secretária Onde a gente vai pôr os carros Como que vai fazer Então, eu vou ensinar vocês Arrumar espaço Por que? A gente pega muito carro de amigo Ó, tá vendo? Tem carros que a gente nem curte Nem gosta Mas tá lá tomando espaço lá Então, nesse vídeo aqui Eu vou ensinar vocês aí Como vocês vão arrumar espaço Para esse monte de carro Que vai vir da DLC aí, tá bom? Olha só Vocês vão entrar na garagem de vocês Vai pegar todos os carros Que vocês não gostam Não gostam E vai juntar em uma garagem só Tá bom? No meu caso Eu vou juntar todos os carros Que eu não gosto Que eu não quero mais E vou colocar na garagem 45, tá? Então vamos supor Eu coloquei todos os meus carros aqui Tá vendo? São deluxe Mas vamos supor No caso de vocês É Fusca É... 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 Todos os carros que vocês pegaram Que não quer mais Tá bom? Então vamos lá Vocês vão Sair aqui E vão pegar Vocês vão pegar aqui, ó Carro de NPC Tá bom? Mas tem que ser os carros de NPC Que possa Entrar na garagem Tá bom, pessoal? Então tá Eu quero limpar minha garagem 45 Eu peguei um carro de NPC Da rua Vou entrar na garagem 45 Vai falar o que? Vai falar que minha garagem 45 Está cheia Tá bom? Agora presta atenção, molecada Vê direito se vocês Querem perder o carro Porque esse processo Que eu vou ensinar vocês aqui Já era, hein? Vocês vão perder o carro Não vai ter mais, hein? Então tá Então, ó Coloquei o carro de NPC É... Carro de rua Lá na vaga número 1 E assim Eu vou repetir esse processo 10 vezes Por quê? Porque eu quero desfazer Desses 10 carros Não quero mais eles Tá bom? Então, ó Vou de novo na 45 Vai dar garagem cheia Vou substituir ele Por outro carro E assim eu vou repetir Esse processo 10 vezes Eu vou tirar os 10 carros Que estão ali Tá bom, pessoal? Então eu vou ficar repetindo isso Carro de NPC E vou substituindo aqui Por os carros Que eu não quero mais Tá bom? Vamos dar uma editadinha aqui Então tá Chegamos no último carro Peguei um carro de NPC Vou colocar aqui Substituir aqui, ó Pelo último Vamos aqui, ó Tá vendo? Tudo é carro de NPC De rua Pronto Substituir Beleza, molecada? Então aqui são Todos carros de NPC Todos Eu peguei agora na rua aqui E troquei pelos Deluxe Tá? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Eu queria entender Por que eu tô mexendo Na porra do celular Se eu tô gravando Ah, vou tirar a polícia ali Entendi 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 Então tá Agora o que a gente vai fazer? É a FBI Agora encheu de carro de NPC Minha garagem Calma Você vai pegar esses carros de NPC Molecada Vai tirar um por um Vamos pôr ele lá fora Um por um Você vai explodir eles Você é louco, FBI? Pode explodir Todos Nós vamos explodir os 10 carros Que tá lá dentro, ó Vai, molecada Vocês vão pegar a polícia Procura fazer perto da bolinha azul aqui Pra você já Entrar direto Tá vendo? Vai sempre pegar a polícia Então, ó Eu vou pro carro 2 Vou explodir o carro 3 Vou explodir o carro 4 E assim por diante Vamos explodir os 10 carros É um processo, molecada É o mais fácil Por quê? Ah, não, FBI Eu vou vender o carro Não vende Você vai pegar limite diário Entendeu? Esse método aqui é o mais rápido E mais eficaz, cara Você não vai arriscar vender esses 10 carros Que você vai pegar limite diário Ah, mas eu vou vendendo devagarzinho Aí, beleza Fica aí Uma semana Duas semanas 10 dias pra vender Tá bom? E aqui não, ó Em menos de De 5 Vai, sei lá 10 minutos Eu já fiz tudo Ó Vou explodir o último O último carro aqui, ó Porque, molecada Vocês vão precisar de espaço Pra DLC nova Vamos achar aqui Já tô sem munição nenhuma Tá Vamos explodir aqui o último E Pronto, ó Já vou explodir Já vou pra bolinha azul Então Vocês viram que a minha garagem 45 Tinha 10 Deluxe Tá bom? E agora Minha garagem está Limpinha, molecada Aí, ó Tá bom? Já posso deixar minhas garagens Preparadas pra nova DLC Que vai vir Ó Não tá no seguro Não precisa ligar pra seguro Nada Está vazia Limpinha Tá bom? Aí Topzera, hein? Molecada Compartilha o vídeo Deixa seu like Dá uma força aí Vocês que é membro novo Dá um alô lá no zap Tá bom? Quer comprar uma conta Com segurança e garantia FBI Gamer Tá bom? Pessoal, obrigado aí Um salve pra todo mundo Aí pros parceiros Pros inscritos Pra todo mundo aí Tá bom? Eu vou nessa aí, pessoal Garage limpa É garagem garantida Pra carro novo da DLC Tá bom? Quero mandar um salve pra mim Salve FBI Obrigado, de nada Tchau 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 Tchau